Te adoro, Senhor, em espírito E em verdade eu me prostro Na beleza da santidade Te dou, meu louvor Que seja um cheiro suave A Ti, Jesus Entre os águas eu encontro vida A fome da minha alma posso saciar Leva-me as montes, águas vivas Mostra-me, mostra-me o caminho ao Teu altar Eu quero que podemos parar tudo Estar a sós com o Senhor Ouvindo a Sua voz Conhecendo cada vez mais Comendo da Sua palavra Alimentando a nossa alma Ansiamos por viver todo o tempo Na presença do nosso Senhor Ele é o amado das nossas almas Amém? Vamos declarar isso a Ele, Senhor Somos apaixonados por Ti Eu te amo Quando eu te quero Eu te adoro Eu te espero Jesus, eu te amo Eu te quero Eu te adoro Eu te espero Ouvindo a voz As batidas do Teu coração Fala, Senhor Fala, Senhor Ensina-me a Tua canção Conhecerei Conhecerei e prosseguirei Que eu possa Que eu possa Que eu possa Ouvindo a Tua presença E de restauração espiritual para a sua terra O rei Ezequias se tornou um canal de Deus E nos seus dias ele abriu as portas do templo que estavam fechadas Ele restaurou o serviço dos levitas, dos sacerdotes Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz abundante Porém o azão do seu nariz e o freio na sua boca E o farei voltar por onde veio E contra ti nenhuma flecha atirará Descreva-se a quem este que diz Veio sem demora Pra minha barataima buscar O seu nome é Jesus O Filho de Deus Morreu na cruz em meu lugar Então nós começamos a perceber que os milagres são um sinal Os milagres são um sinal que apontam pra Deus E o que acontecia Muitas pessoas iam até Jesus Porque não queriam se aproximar de Jesus Elas queriam os milagres Elas queriam um pão que Jesus multiplicava Elas queriam apenas ser curadas Elas colocaram os olhos nos sinais e tiraram os olhos do alto Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumpri todo o Teu Cumpri todo o Teu querer Cumpri todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Distante me disse Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti Assim diz aquele que está sentado no trono É o Senhor desta hora, rasgo o céu sobre este lugar Eis que estou entronizado no meio dos louvores Limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos na presença de Deus E Ele vos exaltará Distante de Ti, não posso mais suportar A dor e o vazio fica tão grande Não quero mais ouvir falar Quero te ver, Senhor Não são de carros ou de mansões Muito dinheiro Aos Teus rios Leva-me em Teus braços Ao lugar secreto da adoração Quebra-me em Teus braços Quebra-me em Teus braços Está a miséria econômica Vamos, Pai Queremos cantar Teus louvores Em toda a vida Em toda a terra E receber como herança Nações e povos livres por Teu sangue E declarar E declarar o quanto é dito Condeiro que foi morto Mas venceu E hoje rei Quebra-me em Teus braços Quebra-me em Teus braços Quebra-me em Teus braços Quebra-me em Teus braços Obrigado.